18 de agosto, até eu já estou me confundindo, 18 de agosto. Olha, fecha os olhos, Mário, você também rodou, fecha os olhos, tapa os olhos dele, olha, sonoreza. Fecha, 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 calma aí, fica a mão, Mário. Você quer te dar uma mão, Mário? Fica a mão, Mário. Fiquei. Fecha os olhos. 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 Uma bicicleta, filho? Como é que fala com a avô? Vou limpar. Dá um beijinho ao avô, dá um beijinho ao avô. Olha só, filho. Olha, filho. Olha, filho. Vai, vai, senta, senta. Vem cá, vem pra cá, pra cá. Pra cá, assim, pra trás, vai. Vai, senta, bora. Vai, filho. Olha pra frente. Pedala. Pedala. Tá com medo? A mamãe ajuda. A mamãe ajuda, vamos lá. A mamãe ajuda, vai. Força. Olha pra frente. Olha, filho. Ah, o pedal tem que botar aqui.